Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o Destaque da Semana. Produção, antes do Destaque da Semana, solta a vinheta. Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. Muitas notícias e informações aqui no meu canal. Se inscreva que é legal, se inscreva que é legal. Produção, joga no olho de pé de que o pessoal de casa vai me acompanhar na matéria. É o seguinte, Mara Maravilha quebrou silêncio sob ausência no Teleton 2024, não fui convidada. A renomada cantora e apresentadora Mara Maravilha acabou ficando ausente do programa Solidário Teleton 2024, transmitido pelo SBT. Durante mais de 18 horas de programação ao vivo, o canal da família Abravanel conseguiu arrecadar mais de R$ 36 milhões entre sexta, dia 8 e sábado, dia 9. Pelas redes sociais, o público percebeu que grandes nomes da mídia brasileira não compareceram ao evento Solidário, como por exemplo, Mara Maravilha. Diante da situação, a coluna Fernanda Nero, aqui no Aravip, lá no Aravip, aliás, conversou com exclusividade com a artista que revelou não ter sido convidada este ano para o evento em prol da ACD. Questionado por esse colunista sobre não ter ido ao Teleton, Mara confessou, veja bem, já pensei um pouco sobre esse assunto. Também estão me perguntando muito e cheguei a uma conclusão. A causa é que realmente importa, e a causa é a ACD. Que Deus continue abençoando, e iniciou ela. Segundo a apresentadora, ela não foi convidada pelo SBT para ir ao evento em prol da ACD. Eu não fui convidada, mas como sempre faço a minha contribuição. E parabenizo aos que também fizeram a sua contribuição, revelou a renomada apresentadora. Mara Maravilha pediu doações ao Teleton. Mesmo não tendo sido convidada, Mara não deixou de pedir doações em suas redes sociais. Ela convocou seus seguidores para doarem para a ACD. Bela atitude da Mara Maravilha, né? Eu ia até socar a língua nela aqui, ia falar mal dela. Porque eu não vou muito com a força da cara da Mara Maravilha. Mas diante dessa atitude legal, de mesmo não ter sido convidada pelo SBT para participar do Teleton, ela em suas redes sociais resolveu fazer uma doação. Então, convocou o pessoal, incentivou o pessoal das suas redes sociais a fazer doações para o Teleton. Agora, quem foi convidado também, que eu já comentei aqui num vídeo anterior, foi o Renato Aragão, né? Aquele sujeitinho dos trafalhões. Quer dizer, o cara nunca participou do Teleton. Nunca, nunca, desde o começo. Agora, que ele levou um pontapé na lomba, na pança, na lomba, né? Lá no furiquinho, né? Porque ele levou um pontapé no bumbum. Agora sim que ele resolveu participar do Teleton. Porque eu tenho certeza que se ele estivesse na Globo, jamais ele iria participar do Teleton. Porque dizem que o Renato Aragão não é aquela pessoa... Dizem! Não sou eu que eu estou dizendo, hein? Dizem! Dizem que o Renato Aragão não é aquela pessoa que se mostra na televisão, né? Dizem que na TV ele é uma coisa e por trás da câmera ele é outra, né? Bom, dizem. Não sou eu que eu estou dizendo, tá? Mas eu posso falar que eu não gosto do Renato Aragão, nunca gostei do Renato Aragão. Gosto, sim, dos Trapalhões. Do Mussum, do Dedé Santana e do Zacarias. Agora, eu nunca achei muita graça no Renato Aragão, não. Ele é uma pessoa... Como se diz? Que só pensa nele, não pensa nos outros, né? Tanto que quando teve o fim dos Trapalhões, quando morreu o Mussum, morreu o Zacarias, ele deixou de lado o Dedé Santana e resolveu fazer sozinho o seu programa, a turma do Didi. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerral e até mais.